Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Já peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, porque ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Gente, no vídeo de hoje, eu vou tá gravando aqui pra vocês um vídeo não muito bom, né? Eu não queria tá gravando esse vídeo aqui pra vocês, porque não é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer. A Mari também é doentinha, tá quase 4 dias com febre. A febre vai e volta, vai e volta. Tô dando medicamento aqui em casa mesmo, mas hoje fez 4 dias que ela tá com febre. A febre só vai e volta, vai e volta. Aí eu vou levar ela no hospital agora, pra ver, né? Pra eles medicarem ela lá, pra ver se essa febre passa. E eu vou tá informando vocês aqui de tudo, tá bom? Eu vou gravando tudo aqui. Gente, estamos lá no hospital agora, leva a Maria. A Isadora tá aqui e a Maria tá ali atrás, dá pra ver porque ela é escuro. E aí, qualquer coisa eu vou falando pra vocês. Gente, eu acabei ficando aqui dentro do carro com os meninos, com Isadora e com Davi. Porque Isadora não quis ficar de jeito nenhum com o pai. Aí, ele que acabou levando ela. Por isso que eu não vou gravar lá dentro pra vocês, né? Não vou gravar entrando, tá essas coisas. Mas, assim que ele sair com ela e me dizer o que é que ela tem, que o médico falar, eu falo pra vocês aqui, tá bom? Sem joada, não quer ficar. Né? Só quer ficar do jeito que ela quer. Gente, eu virei aqui a câmera pra vocês verem. Ó. Aqui é a entrada do hospital. Ó. Tá vendo? Já passaram, acho que, uns 20 minutos. E a Maria ainda não veio. A Isadora tá aqui, ó. Deixa eu ligar. Ó. Né, Isadora? Hã? Eca. Aí, ó. Sai todo mundo, menos ele. Ai, meu Deus. Tô preocupada já. Gente, deixa eu esclarecer uma coisa aqui com vocês rapidinho. É, ignorando que o meu olho fica assim vermelho é por causa da câmera, tá bom? É, deixa eu contar pra vocês aqui uma coisa rapidinho. É, eu não tô de máscara aqui porque eu tô trancada dentro do carro. Para de adorar. Tô aqui trancada dentro do carro. Eu até vim com a máscara, mas... A Ari que ficou com... Que desceu com a máscara, né? Colocou a máscara e desceu. Porque a gente já sabia que ia descer só um ou o outro. Por conta que não pode entrar... Por conta que não podia entrar... Por conta que não podia entrar... Não podia... Não podia entrar por conta dos meninos, né? Aí... Colocou a máscara e desceu. Por isso que eu não tô com a máscara. Porque eu tô trancada aqui dentro do carro. Tio de grito. Escandalosa. Já dormiu, gente. Tô dormindo. Já se passaram mais de 30 minutos. Se inscreva no canal. Ih, a Ari ainda não chegou. Ele ligou e disse que ainda tava fazendo a ficha ainda. Aí... Disse que qualquer coisa eu ligava de novo. Aí, qualquer coisa que ele disser... Eu venho aqui falar pra vocês, tá bom? Então, eu acabo dormindo. Tô falando bastante. Como a gente tá no meio da rua. Tô muito medo de ficar falando assim. É a única camada que eu tenho pra ele levar, né? Tá, já ligo e rolo lá e pronto. Tá, já ligo e rolo lá e pronto. Eu entrei aqui no banheiro rapidinho pra falar com vocês. Ela vai tá tomando sura agora. E vai fazer usando de urina e de sangue. Pra saber o que que ela tem. Aí, qualquer coisa eu volto pra falar com vocês aqui, tá bom? Que eu deixei ela dormir, senão... O sura ainda não acabou. Legal, não quis comer. Legal, não quis comer. Falar a mãozinha. Diga. Que não? Gente, já estamos indo pra casa agora. A Maria fez os exames, né? E ela tá com a probleminha na garganta, né? Tá com a garganta inflamada. Mas o médico disse que a gente pode tratar em casa mesmo. A Maria tá indo embora agora. Gente, acabamos de chegar aqui em casa. Já são quase 11 horas da manhã. De ontem, 6 horas da tarde. Vimos chegar aqui hoje. Quase 11 horas da manhã. A Maria tá ali brincando. Graças a Deus, tá bem melhor. E o médico falou que o problema dela é na garganta, né? Ela tá... Tá brincando ali. O problema dela é na garganta. Ela tá com a garganta inflamada. Agora eu vou tomar banho. Vou dar banho nela pra trocar de roupa. Pra tirar essa roupa vai de hospital. E é isso. Esse foi o vídeo. Peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Nesse botãozinho vermelho. Pra me ajudar na divulgação do vídeo do canal, tá bom? Também deixe o like assim pra cima. Beijo, tchau. Fica com Deus e até o próximo vídeo.